Fala pra gente cara, eu sou a Nath E é isso Vocês devem estar se perguntando onde que tá a Isa, né? Eu sei Bom, ela está indo pro aeroporto da mesma forma que eu Estou indo pro aeroporto Porque a gente está indo pra Coreia Cara, eu sou péssima nesse trem de vlog Não sei fazer vlog, nosso canal não é um canal de vlog Mas vai ter que passar a ser, né? Porque Coreia é pra isso Tudo bem? Então eu tô saindo aqui de casa Agora, tô quase saindo Pra encontrar a Nath no aeroporto E eu tô muito nervosa Eu tô muito ansiosa, meu coração tá batendo muito rápido E... Meu Deus, me ajuda Ai, Jesus, tô muito nervosa São nove e meia da manhã Saímos atrasados Não dá pra ser A gente vai chegar lá A gente vai pra São Paulo ainda Ficar o dia inteiro em São Paulo Só de madrugada que é nosso voo mesmo pra Coreia Ai, gente, olha, esse vlog provavelmente vai ficar uma bosca Eu não tô acostumada a falar perto dos outros Não tô acostumada a gravar assim Nosso canal não é um canal de vlog Mas... É isso Unidas at last Finalmente, tamo junto A gente tá começando a fazer a fila primária Gente, o brasileiro é uma fila Eu tô chocada É chocante Ninguém chamou Será que a gente consegue virar? Não sei Cara, olha aquelas pessoas todas Não faz sentido, gente Não tem... Por quê? Por quê? Pergunta Daqui a pouco a gente vai ir pra São Paulo A gente vai encontrar o André O André já tá em São Paulo O André já tá em São Paulo A Mari deve chegar mais tarde A gente vai pro hotel E a gente vai pro... Nosso voo é que horas? Um e meia? Nosso voo é um e meia da manhã A gente vai chegar lá tipo uma da tarde Então tipo assim Não ia ficar 12 horas Não A gente vai almoçar Aí a gente vai almoçar Depois a gente vai pro hotel E é isso, gente Quando a gente chegar lá com o André A gente faz o turno A gente vai deixar... Olha, igual a gente falou Esse canal não é um canal de vlog Mas a gente vai aprender A gente já vai aprender Então, ó Pro final da viagem Provavelmente os vlogs vão ficar melhores Mas esse início tá bem condimentado Então... Tá bem uma bosta Como era o começo do canal Meio que uma bosta assim A gente aprende a fazer as coisas Exatamente Então é isso, gente A gente vai entrar agora Embarcar e... E aí Estamos aqui no hotel em São Paulo E aí Eu, 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 eu Coréia, eu vou aí Gente, eu acabei de acordar Isso aqui é a vida como ela é Eu acabei de acordar Tô sem um pique de maquiagem Esse povo tá gritando na minha cabeça Vem, gente A vida como ela é Ó, ó A luz de fora Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, gente Tá tudo no nosso quarto A gente tá aqui Preparando pra tomar banho Pra sair pra comer E depois E depois Avião que merda Que merda Gente, 12 horas de viagem Coragem 48 horas de viagem Se for contar a hora que a gente sai de casa A hora que a gente vai chegar É terrível, gente A gente só vai chegar na Coreia Se você fizer aqui Mas há quem diga que a gente faz tudo Só pelo biscoito Ah, é É só Com certeza Eu só faço pelo biscoito Eu caguei Com certeza Elas que lutem Eu não gosto da Coreia A gente não gosta de Kpop Eu odeio Kpop A gente se vê daqui a pouco Neto Eu sou a Rosê Eu sou a Rosê Eu sou a Lisa Eu sou a Jeni Nossa, eu sou a de Su Black Pink tá formado Black Pink tá formado Black Pink in your area Eu acho igual Acho idêntico Black Pink in your area Até agora eu tô tão mexendo na câmera Isso é a vida de youtuber Todo mundo gravando Oiê Tamo agora pegando um trânsito Pra aeroporto Gente, ó A gente tá em aeroporto E a gente vai passar 12 horas no avião A gente que lute A gente que lute A gente vai deixar vocês por dentro E é isso Exato Beijo E aí, gente E aí, gente E aí, todo mundo Quem tem esse porto tá comendo Como sempre Sim, a gente tá Na sala de embarque Do aeroporto Esperando pra entrar No nosso primeiro Gol gigantesco Vai dar tudo certo Vai Gente, eu amo Starbucks Starbucks patrocina a gente A gente adora vocês A gente já ama vocês de graça Imagina pagando Então Sentou Na Adré TV Não A Isa e a Mari Estão lá na frente E assim, tadinha Fiquei morrendo dela Onde do anel Porque elas queriam pegar a chanela E elas não conseguiram Mas Ou seja, elas pegaram Uma parede e meio Ou seja, elas não tem nem corredor pra sair Isso é foda É foda Então Tô aqui quietinha Tem umas coisinhas de K-pop Aqui pra gente Hein Olha o que eu vou ouvir hoje Gostosinho A gente Vou colocar a minha música preferida Rala 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 Oi pra câmera querida Oi gente Tão linda Nossa de perto Só o fracasso Eu não acredito Botei e passa É Inception É vlog do vlog Ai a gente só tá fazendo Inception Vários Inceptions Chegamos na Etiópia A gente vai embarcar daqui a uma hora Tá todo mundo com cara de morto Não liga tá A gente tá horroroso Descansado Eu acho que pra gente ter viajado 20 horas A gente tá até bem Né? Pô Eu não tô bem não Não de aparência né Tipo assim Tá bem sim Tem piores Tinha conta piores eu acho É tinha mesmo Ainda falta muito Porque a gente ainda tem que ir pra Coreia Então tipo assim O voo ainda vai demorar Tipo mais uma hora Antes de embarcar Depois um tempo pra sair Ainda tem que pegar metrô Aí mais 12 horas Pra poder chegar lá Ainda tem que pegar metrô lá em Cheong Pra chegar Pra chegar no nosso apartamento É uma hora mais de metrô ou mais? Fácil Uma hora e meia É ótimo Basicamente a gente tá Fudido Mas é isso Mas é isso A gente tá realmente fudido Vocês tão acompanhando a viagem toda picada Então vocês não tão vendo os perrengues As sobremissas eram lendárias também Não eram? A segunda de limão Gente na amor Eu achei lenda A de maçã A de maçã A Mari é igual a Cláudia Ela ia gostar de conhecer É igual a minha amiga Cláudia Ela gosta de sorvete de graviola Ai eu amo Ai Vem, vamos ver aqui embaixo Sorvete de graviola ou de Nutella com ninho? Nutella com ninho Nossa, Nutella não Nossa Mas a Mari foi a caçada Qual de um prato preferido da Mari Pingada e café com leite? Não Pingada, café com leite é uma coisa Não É pôr de gêis Tem não Café com leite é meio a meio Pingada é pingado Cala a boca Mineira, filha Eu sou mineira Meu negócio é padaria Gente, só tem coreano aqui na nossa frente É porque eles vão pra Coreia Você jura? Eles estão indo pra Coreia do Sul? Coreanos da Coreia do Sul E eles não estão entendendo nada Mas a gente pode escritar Fala, menina Foda-se Ninguém ouviu Ninguém está entendendo Tipo o Paulo Todo mundo Todo mundo Ninguém entendeu Aí vai a pessoa e fala Eu sou brasileira, cara Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou dono do Abar Eu moro ali em Osasco É, eu também Eu moro ali mais ou menos na Liberdade Adoro o seu canal Adoro É, são as notícias? São as notícias? Vocês são as notícias? Não, na verdade é a Marisa É Marisa, Marisa TV É Nath e Drea TV A gente já avisou isso É Nandré É Nandré TV Nandré e Marisa Mas a Isa e a Mari não tem mais esse nome Agora é Denise e Bem Bem Dede e Bem Bem É as tia As tia do rolê Elas são muito tia, gente Eu sou tia? Claramente, claramente Vocês são as tia Quem que ficou em pele Tentando fazer os negócios pra gente? Quem que tem má disposição? Quem que conseguiu correr com as malas? Bem Bem e Dede Vocês passaram no sinal aberto Cala a boca Cala a boca Máquina Line Máquina Line Máquina Line Máquina Line Bom que a gente pode gritar que ninguém entende Cadê essa janta? É isso Quero minha janta Aquilo Tá ligado pra chegar? Muito A gente tá feio pra caralho A gente tá na janta A gente topou o pai por alguns dias A gente vai, faz barato Foda-se Vai, frio pra caralho A gente vai tomar um beijos É a China Isso é a China A gente tá indo pra China Mas é muito bom André Um coreano Um coreano brigou com a gente Fala Gente, a gente tava falando É a Nath E o coreano veio assim E como é que a velha passou A Tia O velho ficou bom lá Aí ele nunca jogou Ele ficou bom Porque a matagem E aí 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 Tá parado. Tá muito frio! Ai, cara, muito frio. Puta que pariu. E eu vou ser atropelada pela segunda vez na Coreia hoje. Atropelada com certeza. E já muitos coreanos quiserem me bater. Amiga, a moto falou que era pra lá. Foi o que eu entendi, gente. Eu não falo coreano. Tudo não.